Eu uso em torno de 20% da área de transgênico e eu também tive um pouco de insegurança porque se falava tanto em transgênico, em transgênico e logo que começou a se plantar o transgênico, existia na hora da venda, existia uma certa rejeição no transgênico, eles pagavam menos e pagavam mais o convencional. Hoje já não existe mais isso, então não tem o porquê da gente plantar o convencional, seria se houvesse uma diferença porque o custo é mais elevado, as dificuldades são maiores para você manter um soja limpo e tranquilo na fazenda. A facilidade é muito maior, o consumo de tudo é menor, de produtos, é um custo menor que você tem na lavoura, mas primeiro você precisa se estruturar. Mas a gente tem uma dificuldade que agora eu estou, com o tempo a gente vai, porque você tem problema de armazenagem, você não pode misturar o convencional do transgênico, eu já comecei esse ano, eu fiz mais silos, então você tem que ter uma estrutura para isso. Fazem três anos, esse é o terceiro ano que eu planto. A tranquilidade, como eu te falei, é muito maior, a produtividade ela não altera muito, só que eu ainda não plantei a área inteira um pouco por receio do novo, eu acho também, eu queria experimentar, ver se realmente agora no terceiro ano, a partir do ano que vem, eu vou aumentar a área de transgênico. Porque está tudo correndo tão bem, tão tranquilo, as facilidades são muito maiores, né? E você não tem um retorno diferente, então... Olha, nesses últimos anos, eu acho que houve uma evolução muito grande, em todos os sentidos. Sementes, produtos, a diversidade é muito grande, eu acho que essa evolução foi muito grande em pouco tempo. Eu espero que continue nesse passo e que está bom demais. Eu acho que é você ter consciência daquilo que você está fazendo, é você tentar preservar o máximo possível, né? É o que a gente faz dentro da propriedade, a gente tenta agredir o mínimo possível a natureza, preservando os rios. Preservando, eu estou começando a plantar mais áreas com árvores, eu estou minimizando tudo aquilo que possa agredir. E o que eu posso fazer é tentar conscientizar todos que trabalham comigo de como o serviço deve ser feito, para não alterar nada aqui no meio ambiente. Comecei a reflorestar, já existia, né? Árvores ao redor das águas, estou aumentando esse reflorestamento. Tento fazer uma contenção com árvores, com pasto, com o possível para que não chegue resíduo até a água. Tudo que está ao meu alcance, eu estou tentando melhorar. Por exemplo, tanque de combustível, tudo tem área de contenção. Onde se lava o maquinário, tem área de contenção. Esses resíduos, essas impurezas, elas não chegam até os lençolos freáticos. Se enquadrando, ou ao máximo, no máximo que a gente pode. Fala-se muito que a agricultura, ela tira o habitat dos animais. Não é verdade, a gente preserva, a gente tem mata também. Essa semana, esse mês eu vi um macaco aqui na fazenda, você encontra anta, você encontra lobinho. Tem diversidade de animais aqui. Arara, ema, siriema, o pantanal também, a gente está próximo. Vem muito, os bichinhos vêm até os tanques de peixe. Então, tem bastante animal aqui. Não é verdade o que se diz. Nessa jornada aqui, virei agricultora. Pelo contrário, teve anos que a gente se superou. Então, isso para mim é uma vitória. Tchau. Tchau. Tchau.